Vamos lá, a música do Pietro agora 1, 2, 3 e... Morreu, ônibus, virou um avião Te salvar, eita Morri de medo, lutei Quando viu ali ele ensinar Matando camarões na guerra da água Piranha roda e o peixe Eu não sei mais Porque o tubarão brincou Com o caranguejo Embora eu fui Pro Ceará